A pobreza extrema, centenas de pessoas arriscam a vida nas Honduras. A pesca da lagosta é uma atividade que deixa lesões definitivas e muitos mergulhadores acabam mesmo por morrer. Saúl Ronaldo Atiliano acaba de sofrer um acidente durante o mergulho. Tem 25 anos de experiência, mas a necessidade obriga-o a mergulhar a uma profundidade perigosa. Em Mosquitia, uma das zonas mais pobres das Honduras, centenas de adultos e adolescentes encontram na pesca da lagosta a única forma de garantir a subsistência. Meio quilo vale 3 dólares. Saúl Ronaldo Atiliano foi vítima da doença por descompressão, o que quer dizer que veio à superfície de forma demasiado rápida. Aquela profundidade, Saúl deveria ter feito várias paragens enquanto emergia, mas os custos com os tanques de oxigênio empurram os mergulhadores de Mosquitia para subidas em que arriscam a vida. Nestas circunstâncias, os gases que se encontram dissolvidos no sangue podem dar origem a bolhas que tapam os vasos sanguíneos, causando paralisia ou morte. A prática de pesca com tanque não é compatível com uma prática segura. Não na modalidade, obviamente, de pago por quantidade de produto extraído, porque isto só impulsa o buzo a pescar e a submergir-se por mais tempo e a condições muito mais peligrosas de profundidade. Não há números precisos, mas todos falam em centenas de mergulhadores acidentados ao longo dos últimos anos. Nas vilas pescatórias de Mosquitia, as cadeiras de rodas fazem parte da paisagem tropical. A doença da descompressão é tratável, mas a única câmara hiperbárica da região fica a um dia e meio de distância no Hospital Central, da maior cidade da província. Foi doada em 2008 pelos Estados Unidos, o país que mais compra lagostas às Honduras. Charlie Melendez tem 12 anos de experiência como mergulhador. Ficou doente há um ano, num dia em que apanhou quase 30 quilos de lagostas. Estou sofrendo muito. Eu não duermo em uma noite também. Cada noite eu não vou dormir bem. Antes era meu corpo, era bom, se eu dormia bem. Há alguns que, assim como estão, vão ao museu. E, então, quando um o encontra na rua e lhe pergunta por que vai, lhe dizem que seus filhos têm hambre. Mais de 60% da população das Honduras vive em situação de pobreza. No ano passado, de acordo com dados do governo, a apanha da lagosta rendeu ao país 40 milhões de dólares. E custou a vida a um número indeterminado de mergulhadores.